Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos tenham tido uma maravilhosa quinta-feira. E pra isso eu vou trazer uma informação que eu acho que é tão boa pro dia a dia da galera que realmente acompanha o canal. Estamos 100% de volta. Canal 3 pontos agora, depois de um leve empréstimo na Band, vem com tudo pra temporada 2022. E na expectativa de viver uma temporada tão maravilhosa como foi a temporada de 2021, onde a gente terminou lá no Uruguai, sendo campeão internacional, até mesmo na final da Copa do Brasil. Aquela festa que a gente presenciou na Arena da Baixada foi um absurdo. Então eu vou pedir pra você se inscrever no canal e deixar o like, virar membro, que é muito importante, que você tem direito a grupo de membro, você tem direito a participar das lives, você tem direito a informação em primeira mão. Então participar da nossa comunidade, você recebe bastante coisa também. E obviamente tem a nossa parceira, que é a KTO. A KTO, cara, é a melhor empresa de aposta no Brasil. Eu falo isso tranquilamente porque eu gosto da KTO. Eu sou o cliente da KTO há muito tempo. A KTO tem a melhor variação de odds. A KTO tem a melhor variação de campeonatos. A KTO, cara, é realmente diferente. Hoje a cada 10 minutos eu abri uma casa de aposta no Brasil. A KTO, cara, ela é única. E pra isso ela tá perto dos principais times do futebol brasileiro e do Atlético. E pra isso ela veio ajudar a gente. Ela veio patrocinar o canal Três Pontos. Então se você quiser receber uma moralzinha de 20% no seu prêmio de depósito, cara, botou 100. Vai ganhar, então, pra fazer aquela aposta mais arriscada, pra botar aquele odd lá em cima, cara. Puta, vou botar 20 num odd 150. Vê se eu ganho 3 mil reais num dia só. Você pode, porque tu tá ganhando 20. Então tu pode viajar, aposta em um monte de clube, aposta no Atlético, enfim. Faz o que você quiser fazer. Só vai lá no site da KTO e bota o cupom 3, numeral, pontos, tudo em letra moscura. Beleza? E agora a gente vai falar de uma característica do Atlético que eu particularmente acho muito maneira. Mas acho que o clube precisa saber moderar pra não virar algo exagerado, pra não virar algo que foge da lógica. Que acaba sendo a capacidade de recuperar jogadores. O Atlético é um time que, historicamente, recupera e recupera bem demais vários e vários jogadores. E esses jogadores já procuram o Atlético. Jogadores que querem se reencontrar na carreira, querem reencontrar aquele bom momento. Então é algo que é bem histórico, assim. Mas existem alguns motivos pro clube ter esse perfil, né? Vamos pensar aqui. Eu acho que a estrutura influencia demais. O Atlético, cara, tanto de estádio, Arena da Baixada, estádio de Copa do Mundo, quanto CT do Caju, tem muita estrutura. Os profissionais que estão ali no dia a dia do clube, tá ligado? São profissionais qualificados, que conseguem recuperar uma lesão, que conseguem botar um jogador voando fisicamente. Aí você pode pensar na falta de imprensa no dia a dia ali, que enche o saco. Não tem imprensa fazendo, porra, a mesma coisa que ele faz aqui nos clubes do eixo, sabe? Isso é muito bom pro clube, tá ligado? É o clube mais fechado do Brasil, mas tem um retorno por isso também. Em algum sentido é bom, em outro sentido nem tanto. E, obviamente, acho que talvez o fator mais relevante de todo esse cenário acaba sendo a grande ambição de conquistar títulos. Acho que todos esses fatores transformam o Atlético num time muito atrativo pra aquele jogador que não vive uma fase tão boa e quer recuperar aquela fase. Então, vendo o Atlético e fala, cara, acho que lá dá pra ir. Existem vários exemplos, mano. Existem vários exemplos. Vou tentar pro Xanji na cabeça aqui. Mais recentemente, o Brobro, o Jonathan. O próprio Lúcio, tá ligado? O Lúcio vem pro Atlético porque ele não tá se dando bem lá na Argentina. Aí você tem o Veiga, que era um cara que ficou contestionadíssimo no Palmeiras. Chega aqui. Vai bem. Vai bem demais. O Cirilo na sua segunda passagem no título da Sul-Americana. Indo um pouquinho mais pra trás. O Washington, coração valente. Cara, existem vários. Vários, vários, vários. Eu tenho certeza que você pensou um em um aí. Comenta aqui. Qual foi o jogador que você lembra que o Atlético conseguiu recuperar? Então, cara, eu acho isso uma característica maneira do clube. Essas portas abertas. O próprio presidente Petralha deixou isso claro lá no... Na entrevista trans-américa e lamentou. Ah, o Walter só não conseguiu porque não fechou a pouco. E nessa temporada, a ida ao mercado que o Atlético fez e credenciou como o melhor mercado da história do clube, eu acho que trouxe jogadores que estão voando. Canobio, Cuejo, o próprio Vitinho, Hugo Moura vem numa fase boa, Matheus Fernandes. E jogadores que estão chegando pra se recuperar. Então, eu separei cinco, assim, que eu acho que estão chegando pra buscar uma segunda chance, buscar uma nova oportunidade na carreira, buscar uma reviravolta. E são por motivos diferentes, tá? Primeiro por lesão. Marcelo Cirino, terceira passagem dele pelo clube. E o Dedé, que talvez essa seja a grande surpresa que o torcedor do Atlético tem encarado em todo esse mercado. E também tem jogadores de questões técnicas. Que é o caso do Pablo, retornando ao clube mais uma vez. Vitor Bueno. E também o Orejuel. Então, vamos falar de caso a caso, pra gente entender se o Atlético tem condição. Ou se estão forçando uma barra, como foi no caso do Walter, como também acho que foi no caso do Jackson. O Pablo. Vamos começar no Pablo, que eu acho que é o cara mais representativo dessa lista. O Pablo saiu muito bem no Atlético. Ele fez um 2018 incrível. Assim, se falar que o Pablo foi um dos melhores jogadores do Brasil em 2018, não é um absurdo. Então, isso fez ele ser disputado por Flamengo. Fez isso ser disputado por outros clubes. E acabou caindo em São Paulo por uma grana absurda. No São Paulo, como é que ele foi? Não é que ele nem tenha feito poucos gols. Mas ele era o rei do jogo que não importava, tá ligado? No jogo que não importava, ele ia lá e fazia vários. No jogo que valia, era o cara responsável por perder gols. Então, já era um cara que carregava muita expectativa. Era um cara que não conseguiu se credenciar ali, nos momentos de mais relevância. Então, acabou que o Pablo virou um alvo da torcida com uns lances até um pouquinho grotescos. Pablo, acho que tem chance de se recuperar? Acho que não tem chance, acho que tem. Acho que tem. O Pablo tem um detalhe muito importante. O principal concorrente dele pra essa vaga de centroavante, que inclusive seria o meu titular, que é o Matheus Babi, tá machucado. Então, o Pablo tem um tempo ainda pra chegar e tomar conta da posição. Se movimentando, fazendo facão, fazendo pivô. Eu nem acho que esses jogos recentes aí do Pablo tenham sido ruins, não. Acho que até o Luiz foram bons. Vários momentos ali, ele conseguiu ser uma peça muito relevante. Porque a gente tem que lembrar também que o centroavante dentro do esquema do Atlético não é aquele centroavante protagonista. É o centroavante que abre espaço pra galera chegar de trás. E o Pablo abriu. Contra o Coxa, por exemplo, fez um gol e abriu espaço ali pro Terence fazer outro. Então, por enquanto, tá ali numa nota 6, 6,5. Acho que precisa chegar um 8, 8,5 pra ser absoluto na posição porque a concorrência é forte. Até jogadores que não são especificamente centroavante podem chegar ali. Mas acho que tem potencial pra se recuperar e acho que vem muito da questão de cabeça, tá ligado? Acho que não é uma questão apenas técnica. Vai muito em relação à confiança. Outro jogador que veio junto com o Pablo, o Vitor Bueno. Esse aí, cara, eu confesso que eu não sei porquê, mas eu carrego uma bailíssima expectativa em relação ao Vitor Bueno, cara. Não sei se foi por tudo que eu vi do Vitor Bueno em 2016, quando ele foi revelação do Campeonato Brasileiro. Outro jogador que vivia uma fase muito maneira. Eu não sei se foi... não sei, não sei, não sei. Mas eu tenho uma confiança que o Vitor Bueno, ele pode ser um coringa ali nesse sistema ofensivo do Atlético. Joga pela direita, joga pela esquerda, joga centralizado. Pode jogar até de centroavante. Acho que vivia momentos mais estáveis que o Pablo no São Paulo. Faltava um pouquinho de intensidade, mas isso se resolve muito fácil. Mas acho que se tiver sequência e se tiver condição também mental, acho que tem tudo para arrebentar. Isso é uma peça importante, pelo menos ali do banco. Eu acho que a disputa do Pablo é mais direta. O Vitor Bueno tem mais concorrência, mas pode ser um cara importante. Eu testaria até em algum momento o Vitor Bueno de segundo volante. Vou cantar essa pedra aqui para vocês. Outro jogador que tem ligação com o São Paulo. Parece que o, porra, o Tricolor Paulista vai ter que pagar para a gente recuperar essa galera toda aí. Acaba sendo o Orehuela, né? Esse aí chega para dominar a posição. Não tem tanta disputa. Kelvin e Dani Bolt não vivem em grandes momentos. É um lateral que já viveu também uma fase muito boa no futebol brasileiro mesmo. Em algum momento ali no Cruzeiro e tudo mais. Um cara de muita força física. Chegada na linha de fundo. Compõe muito bem esse sistema ofensivo. Tem que tomar cuidado lá atrás. Mas a gente está falando de um jogador que foi da seleção colombiana. Um jogador que foi prospectado pela Jax. Que tem um mapa de análise muito potente. Então, desses três vindo do São Paulo. Jogadores que estão buscando essa recuperação técnica. Posto muito o Vitor Bueno. Acho que o Pablo tem condição. E o Orehuela, para mim, é uma verdadeira incógnita. Eu não sei. Não sei o que esperar do Orehuela. Acho que, por exemplo, a gente pode terminar a temporada ou com o Kelvin, com o Dani Bolt titular. Essa posição de lateral direito, para mim, é uma verdadeira incógnita. Mas, dos outros dois, eu vejo mais possibilidade. Até acreditando no Atlético, um time um pouquinho mais ofensivo do que o da temporada passada. Outros jogadores para a gente listar. Jogadores que, vamos lá. Não são jogadores que a gente pode opinar se vão se recuperar ou se não vão. Porque vai mais para a questão física. E eu não tenho um curso de medicina, de fisiologia. Mas, se o Dedé e o Marcelo Cirino jogarem 70%, 80% do que sabem, são dois reforçaços. Marcelo Cirino já mostra uma capacidade física muito boa nos amistosos. Fez gol contra o Criciúma e fez gol contra o América Mineiro. Então, sempre naquela estratégia dele de ataque ao espaço, de chegar na frente do marcador. Velocidade, explosão, boa finalização. Acho que o Cirino, inclusive, pode brigar com o Pablo de centroavante. Acho que o Cirino é outro cara que tem o lado psicológico muito forte ligado ao Atlético. Os melhores momentos da carreira do Cirino foram vestindo a camisa rubro-negra. Sabe? Então, é um cara que pode dar uma resposta bem acima da expectativa. Porque a gente está montando um quadrado na nossa cabeça. Cacá Nobre, Coelho, Vitinho, Teran, Manos, enfim. Mas o Vitor Bueno pode surpreender. O Cirino pode surpreender. Até mesmo o Pablo pode surpreender. Muito difícil o time ideal do começo da temporada terminar como o time da reta final. Mas, beleza. Citamos aí esses dois... Esse nome aí que está vindo se recuperar fisicamente. Diferente da questão técnica dos outros ali em cima. Então, o Dedé, que vem de uma fase horrorosa na Ponte Preta. É um cara que não joga em bom nível desde 2018. E também é uma verdadeira incógnita. Não sabe se vai conseguir entregar. Não sabe se não vai conseguir entregar. Então, a gente está falando de jogadores com histórias diferentes. Jogadores com situações diferentes. Com possibilidades diferentes. Mas jogadores com muito potencial. Se a gente recuperar os cinco. Maravilhoso. Perfeito. Se a gente recuperar três. Cara, muito bom. Muito bom mesmo. Então, por toda estrutura. Por toda calmaria. Por todo sonho. Por toda ambição. Eu acho que o Atlético tem muito potencial de continuar recuperando nomes. E botar nessa lista. Lembra a lista que a gente fez lá no comecinho? Mais nomes ainda. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Muito obrigado por tudo. E deixa o like. É muito importante.